Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Vamos lá fazer a nossa oração? Quinta-feira, frequência do raio de luz verde. Vai para um lugar silencioso que você possa ficar confortável. Senta na cadeira ou num banquinho, começa a respirar profundamente. Procura se desligar dos seus afazeres, dos seus problemas. Se dedica a você agora. Você precisa ser sempre a sua prioridade. Inspira-se focando no seu centro, sente o ar entrando. Respira profundamente e junto com o ar vem o prana, o raio de luz verde, a frequência saúde global. Saúde física, emocional, mental, etérica. Então aproveita essa frequência de saúde física. Imagina o prana no lugar que você mais precisa do seu corpo. Ou se não tiver um lugar específico para todo o seu corpo. Trazendo vida, saúde global para você. Se conecta com a sua divina presença. Eu sou seu corpo de luz. Sente a presença do seu anjo de guarda. Em nome de Deus, Pai, Mãe, eu invoco diretamente da esfera de luz opalina do Sol, um raio de luz opalino na minha direção. E através da minha divina presença eu sou e do meu corpo de luz, eu magnetizo cada átomo que compõe em cada uma das minhas mentes, dos meus corpos, dos meus chakras, dos meus dantiens e de todo o meu campo eletromagnético. Na devida proporção que eu sou capaz de assimilar. E construo no meu centro um eixo de luz opalino que vai até abaixo de meus pés. E essa frequência se expande ao meu redor através dos meus chakras. E forma-se ao meu redor uma aura de luz opalina que gira no sentido horário com a velocidade e intensidade da luz e é cada dia mais forte e mais iluminada. E essa luz ilumina o meu caminho e constrói ao meu redor um campo de proteção com o raio de Deus que me deixe imune a toda e qualquer interferência externa que esteja em desarmonia com o meu propósito de vida que é evoluir e colaborar com a criação de Deus. E na frequência do raio de luz opalino vamos já imaginar o planeta Terra na nossa frente e vamos orar por nós e por todos os seres viventes e pelo planeta Terra. Do ponto de luz da mente de Deus criou-se um ponto de luz na minha mente. Fluiu luz a mim. Do ponto de luz do coração de Deus criou-se um ponto de luz no meu coração. Fluiu luz a mim. Do ponto de luz do universo em Deus. Fluiu energia divina, sublime e prima e incondicional a mim. E eu posso me manter no caminho da luz implantada há milhões de anos. Do ponto de luz da minha mente, criem-se pontos de luz para as mentes de todos os seres viventes do planeta Terra. Criem-se pontos de luz para a mente do planeta Terra. Propague-se a luz na Terra, a Terra resplandece em luz. Do ponto de luz da minha transformação ao bem, criem-se pontos de luz para a mente do planeta Terra. Transformação ao bem de todos os seres viventes do planeta Terra. Criem-se pontos de luz para a transformação ao bem do planeta Terra. Propague-se a luz na Terra, a Terra resplandece em luz. Madras, madras e madras. Nomenclatura indiana dos momentos sublimes em luz. Realiza, beleza, transição e amor. Faça-se a luz sobre a minha pessoa. Faça-se a luz sobre todos os seres viventes do planeta Terra. Faça-se a luz sobre o planeta Terra. Resplandeça, ó luz, resplandeça. Da presença da luz em nossos corações, flui a vida, flui o amor divino. Surge o pensamento divino, surge a paz, a harmonia e a perfeição. Luz é força, luz é energia, luz é ação. Desperte a consciência de cada coração. Almegemos a paz, procuremos a paz, busquemos a paz. Ó luz implantada em todos os corações, resplandeça, ó luz, resplandeça. Toque no meu coração nesse momento. Toque no coração de todos os seres viventes do planeta Terra. Toque no coração do planeta Terra, para que a gente possa sentir a sua força de amor, a sua força de paz, a sua força de harmonia. Luz resplandeça dentro de todos os corações. resplandeça sobre os caminhos de todos os seres vivos do planeta Terra, para que todos nós, seres de luz, seres humanos, elementais, animais, vegetais, minerais, toda e qualquer forma de ser vivente, tenha sempre e eternamente a sua consciência voltada para o bem e para o amor. Luz do poder divino, luz do saber divino, luz do amor divino, luz de conscientização. Resplandeça, ó luz, resplandeça. Em comunhão com a minha divina presença eu sou e com o meu corpo de luz, em nome de Deus, pai e mãe, eu invoco diretamente da esfera de luz verde do sol um raio de luz verde na minha direção. E através da minha divina presença eu sou e do meu corpo de luz, eu magnetizo cada átomo que compõe cada uma das minhas mentes, dos meus corpos, dos meus chakras, dos meus dantiennes e de todo o meu campo eletromagnético na devida proporção que eu sou capaz de assimilar. Eu construo no meu centro um eixo de luz verde que vai até abaixo de meus pés e eu expando essa frequência ao meu redor através dos meus chakras. e forma-se ao meu redor uma aura de luz verde que gira no sentido horário com a velocidade e a intensidade da luz e é cada dia mais forte e mais iluminada. E essa luz ilumina o meu caminho. Na frequência do raio verde nós temos a consagração interior, a cura, a verdade, o conhecimento científico, a concentração, a dedicação e a saúde, saúde global. Então vamos aproveitar da frequência do raio de luz verde, a verdade e a cura para que a gente possa continuar o nosso trabalho de observar os nossos sentimentos durante todo o dia de hoje. Aproveita essa frequência e se abre, trabalha com a verdade no seu interior. A gente já conversou sobre isso. Não adianta nada você ficar empurrando as coisas para debaixo do tapete, escondendo, fingindo que não existem. Se elas existem, para você se livrar de tudo isso que não te faz bem, que você não gosta em você, para você se livrar desses seus vícios emocionais, vícios de personalidade, você precisa assumir que você tem. E não tem problema nenhum em assumir isso. O problema é não assumir, é fingir que não existe, porque eles existem e vão continuar te atrapalhando. Então, às vezes, pode parecer complicado, mais difícil você trabalhar algumas coisas mais profundas, alguns problemas mais profundos que você teve com a sua família ou na sua vida, com relacionamentos. E muitas vezes a gente foge disso, achando que fugindo vai acabar. Não acaba. Esse que é o problema, não acaba. Continua dentro da gente. Por mais difícil que seja, se precisar, pede ajuda. Eu indico para vocês, pessoas para trabalhar com terapia do campo do pensamento, do sentimento, o que for necessário. Mas trabalha, porque quando você se liberta, quando você se livra de um problema, de uma dor, de um trauma que você teve, nossa senhora, a sua vida se abre, você começa a conquistar as coisas que você quer. Então, vai por aí. Se foca hoje, o dia todo, em se magnetizar com essa aura de luz verde que a gente construiu ao nosso redor, para que você enxergue tudo com verdade. nada de ilusão, nada de mentira. Chega! A ilusão e a mentira não servem para nada na sua vida. Muito pelo contrário. Elas só servem para te atrapalhar, para atrasar as suas conquistas. respira profundamente e se concentra, porque a energia verde também é concentração. Se concentra em perceber com verdade os seus sentimentos, da onde eles surgem, por que eles surgem dentro de você, qual pensamento é que está gerando esses sentimentos, e por que esse pensamento existiu, da onde ele vem, por que ele fica o tempo inteiro martelando na sua cabeça, da onde vem esse pensamento, qual é a origem dele, por que ele foi criado dentro de você, por que ele está registrado dentro de você. Na frequência da verdade, eu desejo para você uma excelente quinta-feira, um ótimo trabalho interior para você. Um abraço, até amanhã. Graças a Deus, Pai, Mãe, Filho, Espírito Santo. Amém.